Bom pessoal do Defesa do Trollibus, eu estou aqui com dois dícones de transporte, nós vemos aqui o senhor Sérgio Martini e também o nosso amigo Jorge Françoso de Moraes desde a época da CMTC, em 1969, ele é teu Paulo e eu gostaria de saber alguma coisa a respeito do evento, como é que está sendo esse evento meu amigo Jorge Françoso? Não, então eu acho que foi, apesar de todos os problemas, eu acho que está, vamos dizer, mostrando o que deve ser mostrado para as pessoas sobre o aniversário dos Trollibus, tem muita informação para ser dada, tem um brindezinho, que é um Trollibuzinho então as pessoas levam um pouco dessa história para casa e pelo menos nesse passeio aqui no domingo eles vão saber um pouquinho mais a respeito dos Trollibus E Jorge, você que tem vivenciado muito a questão dos Trollibus, a gente sabe que os Trollibus tem os seus altos e baixos, você está sentindo que a partir de agora alguma coisa pode mudar para melhor? Então, ainda bem que temos esse contrato da Himalaya que foi assinado em 2008 então isso é uma assinatura a mais para a gente ter os Trollibus pelos próximos 10 anos então ainda bem que tivemos esse detalhe, né, que é uma coisa oficial porque senão ficaríamos preocupados, realmente tem os altos e baixos acredito que a gente está agora nos altos de novo, por conta desse detalhe Bom, vamos esperar que continue bem assim, né? E o senhor, seu Sérgio, o que o senhor acha do nosso evento? O evento atingiu tudo o que tinha que ter e tem a pretensão de ser mostrar os Trollibus à população Perfeito Ok, pessoal do Defesa dos Trollibus, nós estamos fechando por aqui mas amanhã tem mais, hein? Um abraço a todos! Ok, pessoal do Defesa dos Trollibus